boa tarde a todos obrigado marcelo pela pelo desejo de boa palestra é um prazer estar hoje aqui no telesaúde do espírito santo fazendo essa palestra sobre o álcool ação depressora ou estimulante eu sou o lucas sou mestre em ciências da saúde pela universidade estadual do sudoeste da bahia é atualmente atua como enfermeiro no hospital universitário cassiano de morais o canque da gente é no ambulatório é desenvolvendo entre várias vários campos a prática no programa de atenção alcoolista e atualmente eu sou é doutorando do programa de saúde coletiva e também sou pesquisador pelo centro de estudo e pesquisa e ao que outras drogas que é o sepade coordenado pela professora doutora flávia e pela professora doutora marlúcia é boa tarde a todos então vamos começar a nossa palestra bom então pra iniciar é esse assunto relacionado ao álcool é interessante a gente entender um pouco sobre alguns conceitos utilizados no dia a dia muitas vezes é de maneira equivocada ou é como sinônimo também mas que se formos avaliar a fundo possuem algumas diferenças é sutis e que no tratamento pode fazer uma grande diferença nos resultados ao paciente e também na criação de vírgula entre paciente profissional e profissional essa é alguns termos conceitos muito utilizados e que tem geram um pouco uma confusão é no pessoal é a questão do uso social uso nocivo dependência abuso fissura compulsão alcoolista ou alcoólatra e esses termos eles geram uma certa confusão por vários fatores tanto a questão histórica do conhecimento sendo evoluído ao longo do tempo da humanidade onde uma palavra que era utilizada de maneira adequada no passado hoje em dia já não é visto é com bons olhos como também a questão de utilização de a diversos mecanismos de classificação é quando se fala sobre o álcool como os principais que que a gente tem seria o a classificação internacional de doenças que é o cid que atualmente está na versão 11 e o manual de diagnóstico e estatístico em transtornos mentais que o dsm que atualmente está no cinco é além desses dessas duas principais classificações os estudos epidemiológicos elas eles utilizam também uma terceira classificação baseado na freqüência e no consumo que eu irei abordar um pouco mais à frente é para iniciar essa diferenciação é importante a gente saber é as peculiaridades entre o uso nocivo o abuso e a dependência quando se fala sobre o alcoolismo e também qualquer outro tipo de droga é o uso nocivo ele é caracterizado pelo cid 11 como um padrão de uso que causa prejuízo físico ou mental à saúde que tenha causado um dano real à saúde física ou mental do usuário sem que os critérios para dependência sejam preenchidos é lembrando que procurar o cid 11 ele tem alguns critérios e quando três deles são preenchidos ele é caracterizado como a dependência que é um padrão problemático do uso do álcool levando a comprometimento ou sofrimento significativo clinicamente já um termo muito utilizado que é o abuso é rotineiramente utilizado é ou para como sinônimo de dependência ou como quando alguém faz o uso de drogas ilícitas mas a origem desse termo abuso do álcool ele é baseado no dsm 4 que a versão anterior que ele tinha os critérios semelhantes ao uso nocivo presente no cid 11 só que com dsm 5 esse termo abuso ele deixou de ser utilizado e o dsm 5 ele utiliza mais a questão do transtorno de uso de substâncias e o dsm ele também classifica dependência em três níveis que é o leve o moderado e o grave a depender de quantos sinais e sintomas aquela pessoa que está sendo avaliada apresenta é na consulta com profissional de saúde é nesse quadro aqui nós vemos claramente a comparação entre o cid e o dsm 5 com relação a dependência alcoólica enquanto o cid ele apresenta sete tópicos é na realidade seis tópicos de para classificar para se levantar a dependência alcoólica ou a dependência de álcool o dsm 5 ele apresenta 11 tópicos e a partir desses 11 tópicos ele vai classificar como eu já havia dito o grau de dependência sendo de 2 a 3 a dependência leve de 4 a 5 a dependência moderada e acima de seis desses critérios fatores presentes na avaliação é considerado uma dependência do álcool grave e como vemos aqui alguns fatores presentes entre o cid e o dsm é o cid é o forte desejo ou compulsão a dificuldade de controlar o comportamento a abstinência fisiológica a evidência de tolerância o abandono de prazeres e outros interesses alternativos como é atividades de lazer o trabalho relação com familiares e a persistência no uso do álcool é mesmo percebendo algumas complicações a sua saúde e contra o dsm ele vem trazer além muito desses fatores do cid ele traz a questão também comportamental então vemos a a tolerância a síndrome de abstinência o desejo persistente ao mal sucedido de reduzir o álcool o consumo de álcool em maior quantidade o período mais longo do que o planejado é muito tempo gasto para se obter a bebida a fissura também pode estar presente o uso recorrente o uso continuado atividades são abandonadas para se fazer o consumo da bebida o uso de álcool mesmo em situações de perigo ele é continuado ou o consumo é mantido mesmo com problema físico ou psicológico é como observamos nesses dois quadros é tanto se de quanto o dsm ele não é fala diretamente a questão da quantidade e é da frequência do consumo da bebida alcoólica para caracterizar o diagnóstico é porque é essa questão de quantidade frequência vai depender de cada indivíduo é seja por idade por sexo por peso por alguma comorbidade que essa pessoa já apresenta então é para esses dois sistemas de classificação somente a questão da quantidade não seria é o meio viável de fazer esse diagnóstico de dependência de álcool é é a questão de da frequência e da quantidade também sofre interação com relação ao tipo de bebida que a pessoa faz o uso pois como vemos na figura abaixo cada cada bebida alcoólica ela tem uma uma porcentagem de teor alcoólico que isso vai interferir na quantidade que a pessoa precisa ingerir para ser considerada uma dose de bebida alcoólica enquanto a cachaça é o apingo isso que 40 ml já é considerado uma dose alcoólica a cerveja seria necessário ingerir 310 ml isso não quer dizer que a cerveja ela menos prejudicial ou ela causa menos dependência do que a a a cachaça porque a diferença entre as duas é a questão do teu alcoólico mas normalmente o que a gente observa na prática que acaba compensando a quantidade a pessoa que já tem essa essa dependência é mais alguns conceitos utilizados no dia a dia que causa um pouco de confusão é a questão da tolerância que a necessidade de quantidade maiores ou é o efeito da mesma dose ele é menor o uso repetido e essa tolerância ela não é sempre crescente como normalmente é é as pessoas pensam porque a tolerância ela ela pode sofrer uma curva ascendente depois ela decair com surgimento de algumas comorbidades é nesse paciente como por exemplo a redução da capacidade de metabolismo do fígado do fígado de metabolizar esse álcool já a fissura ela seria um forte desejo ou a necessidade de usar a substância se a gente fosse fazer uma relação é uma coisa retirada rotineira nossa seria algo parecido com a vontade de urinar de o banheiro para urinar é no dia a normalmente quando a gente tem a vontade a gente pensa mas planeja o nosso dia a dia é preciso terminar o meu trabalho para depois eu ir no banheiro e fazer o esvazimento vesical é vesical no caso de uma pessoa que apresenta uma urgência de urinar normalmente qual é o comportamento dela ela para tudo que está fazendo ou só consegue pensar é na questão de ir ao banheiro é fazer essa eliminação de urina é algo parecido que acontece numa pessoa em consumo de álcool que apresenta essa situação de fissura ela apresenta esse forte desejo que só é saciado ou ela só consegue fazer alguma outra coisa a partir que ela suprir a partir do momento que ela consegue suprir esse desejo já a abstinência ela tem duas vertentes de conceito que normalmente nós utilizamos uma é para aquela pessoa que é dependente de álcool e inicia um tratamento ela passa pelo período de abstinência ou seja ela não está fazendo o consumo da bebida alcoólica ou é e também ela pode ser utilizada abstinência no conceito de síndrome de abstinência alcoólica que é um conjunto de sinais e sintomas que pode se não tratado de maneira adequada levar a uma crise convulsiva e quais são esses sinais e sintomas mais frequentes é a hipertensão ataque cardíaco a questão dos tremores a dificuldade dos fluxos é transmissores nos nos músculos esses são os sintomas mais frequentes da abstinência da síndrome de abstinência alcoólica e não quer dizer que todos os pacientes vão apresentar os mesmos problemas os sintomas e nem que todos os pacientes que passam pelo tratamento vão apresentar essa síndrome de abstinência e normalmente essa síndrome de abstinência ela começa seis horas após a última ingesta e pode perdurar até duas semanas e por último o BIND que é um termo utilizado principalmente nos estudos epidemiológicos que é o consumo de altas doses para manter a fase eufórica da bebida alcoólica que normalmente para a mulher são quatro doses e para o homem de cinco doses acima num curto período de tempo e por último chegamos na grande questão de conceitos que é qual é a maneira correta ou a mais adequada de se nomear a pessoa que é dependente de álcool no dia a dia os estudos mais recentes trazem que o termo mais adequado de se utilizar essas pessoas é o termo alcoolista porque o termo alcoólatra além de trazer a questão dos estigmas ele traz a questão de não considerar o alcoolismo como doença mas como alguém que idolatra a bebida alcoólica e agrega a isso uma questão muito de moral isso faz com que o paciente ele tenha uma dificuldade de acesso ao serviço também como muitas vezes eu vejo no PAA que é o programa que eu faço parte que o primeiro contato que o paciente está tendo com o serviço de saúde é justamente ali para tratar o alcoolismo que muitas vezes seja um profissional que ele visite o dispositivo de cuidado o local que ele que ele vive a comunidade a família ou a maneira que ele foi criado não considera o consumo da bebida alcoólica preenchendo os critérios de dependência como uma doença mas como algo normal do dia a dia entendendo um pouco sobre esses conceitos podemos passar para a segunda parte da apresentação que é com relação aos dados epidemiológicos sobre o alcoolismo as bebidas alcoólicas o consumo de bebidas alcoólicas desculpe no Brasil a epidemiologia ela é um campo muito importante para se levantar a frequência os locais que fazem o consumo tanto a incidência a prevalência os locais que faz o consumo a faixa etária de bebida alcoólica assim como qualquer outra doença e a partir desses levantamentos são criados indicadores e as políticas as políticas de saúde elas podem ser produzidas para justamente contornar ou melhorar a situação de saúde dessa população então por isso que é importante a gente também saber como é que está hoje a situação epidemiológica nos estudos epidemiológicos normalmente são utilizados a classificação de uso na vida uso no ano uso no mês uso frequente uso pesado e o binge drink que é o que eu falei lá na frente que são quatro doses em um curto espaço de tempo para a mulher e cinco em um curto espaço de tempo em alguns minutos horas para o homem no Brasil nós temos vários estudos que estão no diversas realidades do consumo de álcool na população abrangendo desde ensino médio ensino fundamental crianças adolescentes seja situação de rua domiciliados como é que é o consumo consumir e dirigir que a prf fez um levantamento em 2010 e também há levantamentos entre universitários então só a partir dessa variedade de levantamentos que temos e de várias instituições fazendo a pesquisa percebemos que o álcool ele é uma substância que está presente em diversas camadas em diversas faixas etárias de nossa população brasileira no estudo no levantamento domiciliar foi observado que o álcool ele é a substância que tem uma maior incidência de dependência entre as pesquisadas com 11% em 2001 e em 2005 12,3% esse estudo do SEBRID ele traz até que esse aumento ele se dá também pela questão de utilizar um instrumento que ele é menos rigoroso em definir a dependência do que o SID ou o DSM e o estudo mais recente que temos é o LENUD que é o levantamento de álcool e outras drogas de 2017 que ele vem trazer em síntese que o consumo de álcool ele está presente principalmente nos grandes centros urbanos sejam capitais ou regiões metropolitanas e que aquele uso pesado que eu falei pra vocês lá no início ele corresponde a 16,5% dessa população que daria transformando em número de pessoas 25 milhões de pessoas fazendo esse uso mais preocupante entre a gente eu não sei se vocês conseguem ver na imagem abaixo mas se vocês conseguirem ver a gente consegue observar que esse uso nos últimos 30 dias ou o BIND ele está presente de forma até homogênea em vários graus de instrução desde o sem instrução ao nível superior completo ou mais então observamos com os estudos epidemiológicos que a prevalência do consumo está aumentando o consumo está presente em todas as classes sociais faixas etárias e graus de instrução todos os profissionais podem se deparar com o consumo com essas demandas nos seus serviços em especial os profissionais da atenção básica que são que estão mais próximos da comunidade que vivenciam a realidade da comunidade de forma mais vívida então é importante o profissional ter essa consciência do alcoolismo como doença como se faz a classificação como é que ele pode intervir e isso surge a necessidade de aprender a identificar o consumo e quais as condutas adequadas e a terceira parte da nossa apresentação a gente chega na questão da parte neurobiológica se o álcool ele possui uma ação depressora ou uma ação estimulante no organismo de quem faz o consumo e uma pergunta que eu coloco já no início da terceira parte é se por que que algumas pessoas são dependentes e outras não são dependentes do álcool por que que algumas desenvolvem o alcoolismo e outras pessoas não desenvolvem o alcoolismo os estudos as pesquisas trazem que a resposta para essa questão é que o alcoolismo como a gente até vê nos critérios elencados lá no início do CID e do do DSM ele é desenvolvido de uma forma multifatorial então ele não é somente a substância do álcool que desenvolve a dependência mas os fatores genéticos comportamentais sociais e culturais vão fazer com que essa dependência seja de fato efetivada naquele indivíduo naquela pessoa ou não e alguns pesquisadores eles ficam debatendo a questão de qual o peso qual o peso da genética qual o peso do comportamento no desenvolvimento dessa dependência mas ainda hoje não há um consenso de qual a participação de cada ponto apenas de que a dependência é multifatorial e essa noção de que a dependência é uma questão multifatorial começou a surgir lá na década de 40 quando começou a se estudar a teoria do reforço onde os pesquisadores começaram a fazer experimentos principalmente com chimpanzés onde eram administrados drogas endovenosas nesses chimpanzés e com o passar do tempo eles começaram a mudar o seu comportamento oferecendo o braço para ser para ser administrados doses dessa droga porque a partir do momento que era administrado o chimpanzé ele recebia uma descarga de prazer assim como a pessoa independência ela recebe quando faz o consumo da bebida alcoólica assim como nós temos uma sensação de prazer ao consumir uma comida ao ouvir uma música ao fazer alguma atividade física ou alguma atividade de lazer receber um carinho de um ente familiar e com a evolução dos estudos em 1954 os cientistas começaram a utilizar a autoestimulação elétrica para observar fazer uma comparação é quais locais que o consumo da droga no caso da nossa palestra que o álcool estimulavam no cérebro e quais locais é eles estavam relacionados no funcionamento normal fisiológico e eles descobriram que o consumo do álcool ele atinge os mesmos locais do sistema de recompensa e o sistema de prazer e isso explica também vai explicar a parte neurobiológica da dependência então esse sistema de recompensa cerebral ele é composto principalmente por dois sistemas o mesolímbico e o mesocortical o primeiro é relacionado ao condicionamento o primeiro ele inicia na área tergumentar ventral desculpa e vai até o núcleo de acumbis que é o sistema mesolímbico o segundo ele inicia também na área tergumentar vertebral e vai até o córtex pré-frontal enquanto o sistema mesolímbico ele é relacionado ao condicionamento do uso a fissura a memórias e emoções o mesocortical ele é relacionado a memória a tomada de decisão a cognição superior e o controle do impulso por isso que o uso crônico do álcool ele quando você pega um paciente atende o paciente primeira vez você vai ver que muitas dessas desses pontos estão comprometidos justamente pelo álcool fazer essa relação com o sistema de recompensa é assim como outras drogas o álcool ele tem as suas especificidades no funcionamento do sistema nervoso central mas ele tem uma principal ação nos neurônios dopaminérgicos no sistema nervoso central como vemos nessa imagem abaixo e nessa questão da teoria do reforço entendendo um pouco o sistema de recompensa a pessoa dependente do álcool alcoolista ele pode vivenciar dois tipos de reforços no consumo dessa bebida seja um reforço positivo ou um reforço negativo o reforço positivo seria aquela sensação a busca de sensação de bem-estar e o reforço negativo seria para amenizar algo que incomoda a ele como a questão de uma depressão ansiedade ou até mesmo os sinais de síndrome de abstinência alcoólica que eu falei lá no início taquicardia hipertensão que a partir do momento que a pessoa faz o consumo esses sinais ou atenuam ou eles somem por isso que é importante você sempre quando avaliar um paciente questionar qual foi o último momento que ele fez o consumo de álcool e fazendo mais um gancho com uma coisa do nosso uma situação do nosso dia a dia para reforçar para sedimentar essa questão do reforço positivo negativo seria como é você não está com fome o reforço positivo seria como você não está com fome e fazer e ter um pedaço de pizza ou ter um brigadeiro é uma trofa e você consumir aquela trofa e mesmo assim você tem uma sensação de prazer uma sensação de saciedade mesmo que aquela trufa ou aquele brigadeiro te traga algum prejuízo seja de aumento de peso aumento de glicemia se for diabético e por aí vai e o reforço negativo seria como é você está com fome e fazer o uso da comida sendo ela gostosa ou não para passar essa fome você está comendo para tirar uma sensação que está te incomodando aliviar algo que está te incomodando e isso é um reforço negativo e o álcool no sistema nervoso central ele age diretamente liberando mais a dopamina mas ele também age no GABA na serotonina na noradrenalina que são outros neurotransmissores do nosso sistema nervoso central mas para chegar no sistema nervoso central o álcool ele precisa passar por um certo caminho dentro do nosso organismo iniciando pela boca no caso do álcool obviamente 75% do álcool ele é absorvido no intestino delgado e ele leva em média estima-se em média uma hora para essa absorção e o álcool ele tem uma situação importante que no caso é o etanol ele tem uma grande afinidade com a questão da água então ele consegue alcançar diversos órgãos do nosso corpo principalmente por nosso corpo ser composto por grande parte por água então o álcool ele consegue chegar no cérebro vencer a barreira hematocefálica chegar no fígado para ser metabolizado no coração nos rins nos músculos e o metabolismo desse álcool ele se dá em grande parte no fígado de 90 a 95% numa média de 15 miligramas por 100 ml de sangue a cada hora que se for converter pela pela questão da dose seria mais ou menos uma dose por hora dependendo de uma pessoa pesando aproximadamente 70 quilos e que não tenha nenhuma comorbidade e a eliminação desse álcool se dá 95% pela urina e 5% pela transpiração e nesse percurso esse álcool ele vai causar inibição da vasopressina e essa inibição da vasopressina vai fazer com que há uma diurese aumentada para justamente liberar esse produto do metabolismo e essa diurese pode trazer uma desidratação desidratação dessa pessoa então é muito muito falado frequentemente que o álcool ele causa enjoo causa vômito porque que o álcool causa enjoo causa vômito na realidade quando vamos estudar a questão do metabolismo que ocorre lá dentro do fígado 90 95% observamos que o que causa a maior parte dos efeitos indesejáveis do álcool desse enjoo vômito de face não é o etanol em sua base mas um dos produtos desse metabolismo que é o aldeído acético o acetaldeído que o etanol dentro do fígado ele sofre a ação da álcool desidrogenase vira o acetaldeído o aldeído acético ou acetaldeído que causa esses efeitos indesejáveis e depois vem uma outra enzima o aldeído desidrogenase que vai transformar no acetato e esse sim é excretado pelo organismo pela urina tendo conhecimento desse metabolismo alguns medicamentos eles agem diretamente na desidrogenase do aldeído fazendo com que o aldeído acético ele permaneça por um maior tempo no organismo e faça com que as pessoas que a pessoa que faz o consumo da bebida ela sinta esses efeitos indesejáveis por um período mais prolongado só que esse medicamento é no PAA por exemplo ele não é utilizado porque ele traz alguns riscos ao paciente incluindo o risco de morte justamente pelo acúmulo desse aldeído acético no organismo então resumindo o efeito no sistema nervoso central ele vai o álcool ele vai causar uma exacerbação do GABA dos íons de cloro e vai causar uma inibição do sistema nervoso central enquanto ao mesmo tempo ele vai diminuir a transmissão glutamatérgica e os receptores do glutamato que é o NMDA e vai fazer com que haja uma redução da excitação do sistema nervoso central então aí a gente vai ter um duas dois pontos enquanto está havendo uma estimulação dessa inibição vai estar havendo uma inibição da excitação então aí chegamos na questão da nossa web palestra de que o álcool ele tem um efeito predominante ele é classificado como uma droga depressora mas ele tem uma primeira fase de euforia que é justamente essa ativação uma ativação da parte dos circuitos catecolaminérgicos principalmente pela questão daquela curva de metabolização que eu falei para vocês anteriormente de que leva uma hora mais ou menos uma hora por dose isso não quer dizer que essa primeira fase de euforia e essa segunda fase de depressão ela acontece em todos os os pacientes mas tem pacientes que ficam um pouco mais na euforia ou outros que parte direto para a depressão para a fase depressiva que é a inibição do GABA o aumento da dopamina mas em síntese o álcool ele é classificado sim como uma droga depressora ele tem um efeito depressivo no sistema nervoso central por isso que o uso do BIND que eu falei lá no início ele busca justamente tentar retardar esse essa passagem para a segunda fase e os impactos desse álcool na pessoa ele não fica restrito somente no sistema nervoso central nessa questão do do sistema de reconferência ou reforço positivo negativo mas ele também por ter essa questão da da afinidade com água é permear diversos órgãos produzir um estresse oxidativo uma deficiência nutricional pelo perfil desse paciente que faz o consumo os reativos de oxigênio e nitrogênio que são liberados e a peroxidação lipídica faz com que diversas complicações clínicas surjam nesse paciente alcoolista então o paciente que chega na atenção básica que chega na UPA ele não deve ser somente tratado essa complicação isolada do alcoolismo ou tratar só o alcoolismo sem tratar uma dessas complicações que o paciente possa ter mas ele deve ser visto de uma maneira como toda maneira holística como utilizamos muito na enfermagem que é ver o paciente como um todo e algumas complicações clínicas mais comuns são as teatose hepática a cirrose o carcinoma hepato celular as esofagites câncer de esôfago pancreatite crônica diarreia a depressão ansiedade síndrome psicóticas até na perna o álcool ele pode causar algumas alterações como pelagra as infecções fúrgicas seja pelo estado nutricional do paciente seja pela pelo padrão de higienização íntima desse paciente dessa pessoa alcoolista a síndrome de Wernick-Kossakoff também que é a deficiência da vitamina B1 que é a tiamina também pode estar presente então são diversos fatores que um paciente pode chegar na unidade básica de saúde com um quadro de diarreia crônica o profissional pode acabar não se atentando para observar o padrão do consumo de bebida alcoólica e acaba que a base dessa diarreia pode ser justamente esse alcoolismo e além desses impactos no indivíduo também tem os impactos coletivos da bebida alcoólica que gera na violência doméstica a questão do desemprego os processos familiares funcionais que normalmente a gente vê principalmente aqui no PAA o paciente alcoolista muitas vezes só um familiar ou um amigo que realmente aceita é seguir o tratamento acompanhando é fazendo essa essa terapêutica também domiciliar verificando os medicamentos providenciando os exames que devem ser realizados esse paciente a questão dos acidentes de trânsito também estão muito relacionados ao consumo de álcool os acidentes de trabalho também e para isso existem alguns dispositivos de cuidado voltados justamente para trabalhar esse coletivo tanto família amigo filho esposa que é dois que eu posso que eu posso citar é o amor exigente e o Alanon que ele tem um o Alanon segundo ele tem uma ligação com com a então é a unidade também ela pode ou o profissional seja onde ele tiver ele também pode fazer esse encaminhamento não tratar somente o indivíduo mas tratar também o familiar e ter essa noção dos impactos coletivos e no Espírito Santo a gente tem alguns dispositivos é para auxiliar nesse tratamento do paciente é alguns deles previstos na portaria 3088 de 2011 do Ministério da Saúde que é a portaria que estabelece ou que oficializa a rede de atenção psicossocial onde lá está previsto a unidade básica de saúde a UPA os hospitais gerais também devem atender esse paciente observar essa demanda do paciente alcoolista os CAPs que são centros de atenção psicossocial que no caso do da dependência do álcool são os CAPs AD e que em Vitória era denominado de CTTP os consultórios na rua que é uma atividade muito bonita muito eficiente da atenção básica em transferir se o paciente não vai até a unidade a unidade vai até o paciente para promover saúde para fazer esse tratamento para resgatar esse paciente que quer fazer o tratamento para a unidade e claro que a gente tem a noção de que não somente um dispositivo desse vai dar conta de toda essa necessidade que o paciente apresenta na consulta seja com o enfermeiro seja com o médico com o psicólogo com o assistente social para isso nós devemos ter em mente também a questão dos encaminhamentos da referência da contrarreferência se você não consegue sanar uma necessidade do paciente naquele campo ali você pode buscar na RAPS um outro dispositivo para fazer esse encaminhamento como o PAA nosso aqui nós somos um dispositivo porta aberta para atendimento desse paciente alcoolista não importa se ele venha da atenção básica se ele venha de outro hospital se ele venha da nossa internação se ele venha da internação de outro hospital de comunidade terapêutica de OPA nós atendemos qualquer tipo de encaminhamento lembrando que o encaminhamento não é somente passar o paciente para o outro serviço é passar o paciente como uma forma de corresponsabilidade há momentos que esse serviço de referência vai precisar fazer o contato vai precisar de um apoio e essa unidade de base no caso unidade básica ela precisa fazer esse monitoramento também no seu território e voltando sobre o PAA para aqueles que querem fazer o encaminhamento estão pensando em algum paciente que já teve um atendimento e necessita fazer esse encaminhamento o agendamento é muito simples é só entrar em contato no 3335-7442 ou 3335-7319 é falar que necessita fazer um agendamento para um paciente num programa de atenção alcoolista que a gente vai ver a vaga de primeira vez disponível e vai ser passado por telefone se o paciente nunca foi atendido no CAN no nosso hospital das clínicas no dia ele vem com a identidade com o cartão SUS e o comprovante de residência e é aberto o prontuário até nos casos que o paciente não tem um comprovante de residência por exemplo situação de rua a gente sempre dá um jeito entra em contato com a regulação do nosso hospital para fazer o atendimento a gente percebe a nossa equipe que é multiprofissional com enfermeiro assistente social e médicos a gente percebe que esse paciente que passa por muitos estigmas na sociedade quanto menos barreiras ele tiver para acessar o serviço de saúde vai ter uma melhor adesão e esse vínculo de profissional e paciente ele vai ser estabelecido de uma forma mais mais sólida e aqui eu trago alguns pontos de instrumentos que podem ser utilizados na atenção básica ou em outros dispositivos de cuidado mas que eu não vou poder explicar a cada um pela questão do tempo mas no futuro a gente pode trabalhar uma web palestra sobre esses dispositivos e como aplicá-los na prática que são a intervenção breve a entrevista motivacional o audit o assist o cage que são para avaliar o padrão do consumo da bebida e os encaminhamentos que eu já falei anteriormente seja para o PAA seja para o CAPES e entre outros dispositivos da rede e é isso pessoal aqui estão as referências que o material vai ficar disponível para vocês todas as referências que eu coloquei são importantíssimas para vocês conseguirem buscar conhecimento entenderem um pouco mais a fundo sobre o tema abordado aqui que pelo pelo tempo a gente não pode aprofundar tanto assim e o meu muito obrigado pela atenção de vocês também o meu muito o CEPAD também agradece essa oportunidade de estar presente aqui como falei o centro de atenção e pesquisa em álcool e outras drogas abaixo deixe o meu e-mail de contato para qualquer dúvida do CEPAD também o telefone do CEPAD e as redes sociais do nosso centro caso vocês queiram nos seguir compartilhar nossas postagens e tudo mais é isso a gente eu vou fazer underground vou fazer um eu vou fazer